Tudo que a gente vai precisar está aqui. Agora, a primeira mudança que eu fiz em relação à fórmula que a menina ensinou foi definir a quantidade de cenoura. Que a pessoa tem uma cenoura grande, uma cenoura pequena. Mesmo quando a pessoa tem uma cenoura grande, isso é impreciso. Então eu vi que deu certo com 100 gramas de cenoura. Então para a fórmula vai ser 100 gramas de cenoura. Então é o ideal. 100 gramas de cenoura. Você arruma uma balacinha, pesa, então vai para o homem pesar quando você comprar. 100 gramas separado. A gente vai fazer um litro, viu? A gente vai usar a casca de uma laranja de cascada. Assim, moedinha. Você pode usar um ralador. Ralar. Laranja grande ou laranja pequena? E realmente laranja, laranja pera, já não é tanto o mesmo problema da cenoura. Tem cenoura de tamanho muito variado. A laranja geralmente tem um tamanho médio. Então a casca raspada de uma laranja pera. Vamos usar quatro colheres de açúcar. Vamos usar um litro de água. Aí meio litro de água a gente usa agora. E meio litro de água usa depois. Outra coisa que eu implementei em relação à forma da menina foi isso aqui. Para a gente obter o gás. Vamos usar quatro comprimidos efervescente desse aqui. Beleza? Aí você diz, então é isso que dá o gosto. É não. Você pega quatro comprimidos desse e bota dentro de um litro de água para você ver. Vai ficar água pura. Isso aqui só vai garantir o gás. Vamos lá? Começar? O que é que a gente vai fazer? Primeiramente pega meio litro de água. Joga no liquidificador. Bota para moer com a cenoura. Sem gramas de cenoura. Aí você já pode acrescentar a casca da laranja. A casca de uma laranja pera. Depois de acrescentar, que eu esqueci de dizer aqui, um limão. Limão também. Geralmente tem um tamanho, mas limão não tem problema não. Se for grande ou pequeno não. Mas vamos usar como referência um limão médio. É o suco de um limão médio. Passa. Depois que passar bem muito, a gente pega a cua. Vamos coar. Já cheira a fata. Não está nesse estágio. Já cheira a fata. Ele cheirou. Vai coar. É interessante, como eu vou fazer agora, botar o açúcar depois de coar. O açúcar pega muito mais. Só 4 colheres de açúcar é suficiente. A gente vai coar. Pronto. De novo. Já está coado. Que ainda é delícia. Bota os 4 colheres de açúcar. Bota para passar de novo. E depois, mais uma vez, eu entro com outro diferencial em relação com a caminha feijada. Que deve ser muito gostoso também. Mas outro diferencial. O que é que eu faço? Eu pego o que já está feito aqui. O meio litro que eu usei. Eu vou jogar dentro desse meio litro aqui de água. Eu falei que estava reservado. Mas o segredo é que a linha lá botava água de gás, um gás, mas num recipiente aberto. Aqui eu vou produzir o gás num recipiente fechado. Aí vai garantir que o gás fique existindo enquanto a pessoa está bebendo. Então bota 4 comprimidinhos desse aqui. Ele acende. E também esse aqui dentro. Complete com suco. Viu já feito. Vai sobrar um pouquinho. Das fábricas é bem assim. Tem que deixar um espaço para o gás. Aí arrochou. Aqui você pode acreditar. Não tem por que estar ali enrolando. Está ali enganando. Aqui está. O melhor suco de refrigerante de fanta produzido em casa. Esse gás aqui vai continuar existindo. Só vai diminuir. Entendeu? Mas como ele não vai sair porque está preso. O gás vai ser produzido e vai continuar aqui. Cada vez que você tomar. Vai estar para aquele gostinho de cá. E aquela sensação gostosa. Da fanta de laranja. Gosto desse vídeo? Porque ele é bom demais. Aí você pega, compartilha, curte e divulga aí para o canal ir crescendo devagarzinho. Você pode fazer. Eu garanto. Aqui é o legítimo. Como esse que tem por aí que não presta não.